O capítulo 34 de Isaías traz uma mensagem impactante sobre o povo, sobre o juízo de Deus e o destino da nação de Edom. Neste texto, somos confrontados com a indignação divina contra todas as nações e entrega delas à destruição. Edom é retratada como um exemplo desse juízo iminente, como uma descrição vívida da desolação, fogo e animais selvagens habitando suas terras abandonadas. No entanto, em meio a esse cenário de juízo, também encontramos uma promessa de cuidado, de fidelidade divina para aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Esta mensagem nos desafia a refletir sobre a nossa própria obediência a Deus e a buscar sua misericórdia em meio ao juízo iminente. Além da mensagem de juízo e destruição, vemos uma descrição detalhada do destino de Edom, uma nação que simboliza a inimizade e a oposição a Deus. A terra de Edom será transformada em piche e enxofre, um lugar de desolação e fogo que nunca se extinguirá. Será um lugar habitado por animais selvagens, como pelicano, oriço, coruja, corvo e abutres. As fortalezas serão tomadas por espinhos e urtigas e a terra será uma morada para chacais e avestruzes. Uma haverá mais líderes ou príncipes em Edom e a terra será habitada por animais noturnos. Apesar dessa descrição sombria, o capítulo também traz uma nota de esperança. O Senhor assegura que nenhuma criatura estará sem seu par, pois Ele mesmo as ajuntou e providenciou para que cada uma encontre seu lugar. Deus lançou as sortes a favor delas e dividiu a terra para que a possuam através das gerações. Essa promessa aponta para o cuidado de Deus, mesmo em meio ao juízo e à destruição. Nesse contexto, o capítulo 34 de Isaías nos convida a refletir sobre a justiça de Deus e o destino daqueles que se opõem a Ele. É um lembrete da importância de vivermos em alinhamento com os caminhos e os mandamentos do Senhor, evitando a iniquidade e o afastamento de sua vontade. Também nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em providenciar para aqueles que o seguem. É um chamado para buscarmos a justiça e a retidão em nossa própria vida, confiando no cuidado e na provisão de Deus, mesmo em tempos de juízo. Isaías também apresenta uma mensagem ampla sobre a soberania de Deus e sobre sua autoridade em relação às nações. Ele revela que todas as nações estão sujeitas à justiça divina e que Deus intervém de maneira decisiva na história para trazer juízo aos ímpios e proteção aos justos. O texto nos lembra da importância da obediência aos mandamentos de Deus e do perigo de se afastar de seus caminhos. A descrição vívida do juízo sobre Adon é um lembrete para que todos nós examinemos nossas próprias vidas e nos arrependamos dos pecados que nos afastam de Deus. Além disso, o capítulo 34 aponta para a fidelidade e o cuidado de Deus para com aqueles que são seus. mesmo em meio ao juízo e à destruição, Deus promete não abandonar seu povo e providenciar um lugar de refúgio e de segurança para eles. Que tremendo Deus! Que Ele seja seu Deus hoje e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto